Esse é o modelo Óptimo H724 da Hankook. A grande vantagem deste pneu está na variedade de carros em que pode ser utilizado. É um dos modelos com maiores índices de satisfação dos clientes. O Óptimo H724 possui baixos níveis de ruído e uma ótima dirigibilidade, permitindo uma rodagem bem confortável. Além do mais, seu composto de borracha resistente à abrasão faz com que sua durabilidade seja excelente. A carcaça desse modelo é composta de materiais leves e resistentes que tornam esse pneu mais seguro e amigo da economia. Esse é um pneu com design simétrico, feito para rodar muito, com garantia de ótimo custo-benefício. Além disso, ele é oferecido com 3 ou 4 sucos centrais na banda de rodagem, dependendo do tamanho da medida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL